O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, assinou hoje a portaria que define as regras para a migração das rádios AM para a faixa de FM. E a Rádio Iguaçu, da Fundação São Vicente de Paulo, será uma das contempladas. A transmissão na faixa FM vai melhorar a qualidade do som que chega até o ouvinte, sem interferência de ruídos de outros aparelhos. Com isso, a expectativa do setor é ampliar a fatia de participação no mercado publicitário e, com o aumento da receita, investir na qualidade e diversidade do conteúdo. No Paraná, a expectativa é que 100% das emissoras que operam em AM migrem para a faixa FM. Para atender a necessidade de investimentos, o setor conseguiu obter uma linha de crédito exclusiva junto à Agência de Fomento do Estado, para compra de equipamentos, modernização nos estúdios e qualidade de seus profissionais. As primeiras autorizações para migração de emissoras da faixa AM para a FM deverão ser anunciadas em agosto. E a previsão é que até o fim do ano, algumas estações comecem a operar nessa faixa. E policiais federais do Paraná ameaçam entrar em greve a partir da próxima quarta-feira, dia 19. Eles já fizeram três paralisações este ano de 24 horas, 48 horas, e agora estão no segundo dia de uma paralisação de 72 horas, que termina à meia-noite desta quinta-feira. A categoria afirma que se as reivindicações não forem atendidas até a semana que vem, a greve será por tempo indefinido e todos os serviços serão paralisados. Nas três paralisações deste ano, serviços como emissão de passaportes e controle de imigração em aeroportos funcionaram normalmente e apenas procedimentos de encaixe foram cancelados. Veja, após o intervalo, Araucária adere ao programa Não Passe do Limite.